O grupo chegou com a sensação de que o resultado de 3 a 1 para o Vasco poderia ter sido diferente. A gente estava fazendo um bom jogo com o Vasco ontem, a equipe estava vencendo, infelizmente os erros individuais que estão acontecendo durante todo o campeonato, a gente acabou perdendo o jogo e consequentemente o rebaixamento aconteceu. Então acho que agora a gente tem que fechar bem esses dois jogos, principalmente em casa contra a BC, buscar essa vitória e depois encerrar contra a Portuguesa com dignidade. Eu acho que é o mais importante agora nesse momento. E qual é a motivação para continuar entrando em campo, mesmo rebaixado? Dignamente cada um tem o seu nome a zelar, quem com certeza quer entrar dentro de campo tem que dar o seu máximo, independentemente da gente não estar lutando por nada mais, já acabou para nós, mas nós temos um contrato a cumprir com o clube e fazer com o máximo de dignidade possível. Nosso objetivo que era permanecer na Série B, infelizmente ficou impossível, acho que temos que terminar o campeonato agora com dignidade e procurar não ficar na lanterna do campeonato, que o pior que o rebaixamento é você terminar um campeonato na última colocação. O pior ano da história colorada está chegando ao fim. Alguns jogadores não querem pensar ainda no futuro. Ainda não é o caso de pensar, terminar esse contrato que a gente tem em vigência com o clube, depois vamos sentar e conversar aí. Outros já demonstram interesse em continuar no Vila. Estou por empréstimo, sou do Figueirense, lá de Santa Catarina. Seria a minha vontade permanecer no Vila, eu acho que seria a vontade da diretoria também, mas eu preciso que o Figueirense aceite isso. Então tem que ter um acordo entre as duas equipes, mas se depender de mim eu gostaria de continuar no Vila, sim.